O que eu pessoalmente já fiz inúmeras vezes, desde a minha juventude até a minha velhice, eu já tirei muita gente da morte certa, com procedimentos simples. E agora, se você esperar o processo crescer, dificilmente você vai conseguir reverter depois, que passa de um determinado limite. E eu falei isso e foi só isso. Nunca quis saber dessa moça, nunca me interessei, nunca perguntei. Para ser franco, depois que eu vi que não adiantava dizer nada, porque ele só fazia o que ele realmente desejava fazer, eu parei até de ver os WhatsApps dele. Eu fiquei mais ou menos um ano sem ver nenhum WhatsApp dele lá no meu WhatsApp, vivo, só estavam apagadas as fotos, porque de vez em quando eu tenho que apagar tudo que é imagem, tudo que é vídeo, para o meu celular continuar funcionando. E apago áudio, apago tudo, eu não estou guardando nada de ninguém, a minha vida não tem nada contra pessoa nenhuma. E aí, eu olhei lá e só tinha uma coisa escrita, que já tinha, que era de 22 de setembro de 2022. Ele me escreveu dizendo, ah, agora eu sei por que você me rejeitou. Foi por causa da fulana, e eu lá sabia quem era a fulana. Não tinha tido nada com ninguém, não tinha tido conversa com coisa alguma, não tinha nem conversado na família sobre o assunto. A única coisa que eu fiz foi essa de dizer que, nas minhas experiências, eu tinha conseguido fazer reversões. E nunca tinha perdido ninguém se eu chegasse na circunstância em que, mesmo já sem respiração praticamente, ou com parada cardiorrespiratória, você ainda conseguia fazer reversões até em casa para correr para o hospital. E parei por aí. Pois bem, essa garota, que ele diz que pegou os bens dele, a monetização dele, começou a declarar guerra a ele. Aí disse, você fez isso com a minha tia. Começou a acusá-lo de ter desejado a morte da tia dela. E aí disse lá o seguinte, o Caio Fábio vai te ferrar. Ela ganhou o teu nome na roda. Caio Fábio tem todos os vídeos, todos os áudios, todas as gravações. E eu li só nesse dia. Ela escreveu em 22 de setembro de 22. E eu fui ler outro dia. Tem 20 dias que eu li isso. Porque me pediram para procurar. Procurar. Aí não tinha nada, estava tudo apagado. Mas tinha o texto. O texto eu não tinha apagado. Aí eu li aquilo e falei, meu Deus, quem é essa moça, essa louca? E o cara ainda me põe disso e diz que foi ela que fez a minha cabeça. E que todas as declarações que eu fiz foi por causa da menina que eu não sei nem quem é. Não sei nem quem é. E não quero nem saber. Eu quero é ficar longe disso. Eu sei de que espírito é o sonho. O meu espírito não é de beligerância. Aí, pois bem, olhei para aquilo, fiquei triste demais. Aí recebi um comunicado judicial. Que eu tinha que me manifestar em tantos dias. Porque senão eu iria receber um processo de 300 mil reais. Por que? A pagar. Eu e a garota que eu não sei quem é. Porque ela, além de tudo, ela fez muita tolice, muita loucura essa menina mesmo. Ela abriu um grupo no Telegram, que eu também nunca fui lá. E encheu de inimigos dele ou de qualquer jeito. Criou uma seita. E ficaram acusando o cara. E eu lá sabia. Eu não participo de nada, meu amigo. Eu só vejo coisas da minha família. Olha lá. Aí, não tinha nada a ver com aquilo. Quando eu recebo o comunicado, aí eu olhei. Eu estava aqui com vocês, com o Marcos, meu filho amado. E aí eu mostrei para ele. Ele falou, meu Deus, que loucura. Aí eu falei, agora eu não vou ficar assistindo isso. Constituí uma empresa de advocacia, de gente boa. Falei, a única coisa que eu quero é sair disso aqui. Porque eu não devia nunca ter entrado nisso. E quem me botou nisso aqui foi essa garota. Não tem nada a ver. Porque ele não diz que fui eu que fiz nada. Mas a garota que disse que eu iria ferrar com ele. Menciona seu nome, né? E aí, lá fui eu com base na declaração da menina. Me tornei o algoz principal. Porque ela me usou para ser validador da tese trejolocada dela. Com a qual eu não tenho nada a ver. Ah, já saco. Rapaz, tem que ter uma paciência que eu vou te dizer. Aí os advogados entraram, prepararam, está tudo certo. Eu não vou ter nada a ver com isso. Porque é óbvio que eu não vou. Depois disso tudo, os próprios advogados encontraram falas dele falando bem de mim. Depois desse negócio. É, depois desse negócio todo. E aí eu peguei e falei, olha, cuida lá, porque eu não quero gastar preocupação. Não quero ter nada disso. Que ele seja feliz. Se ele não precisa de tempo para sentir dor, é problema dele. Se não tem um nervo necessário para ficar exposto para uma gravidade dessa natureza, é problema dele. Não vou me meter nisso. Eu já fiz tudo o que eu podia, porque eu nem conhecia. Então deixa eu ficar em silêncio.